Agora eu vou conversar com Gustavo Cunhamelo, Gustavo é especialista em gerenciamento de risco, ele está no nosso estúdio em Brasília. Gustavo, boa noite para você, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom, eu queria falar sobre essa sequência de acidentes, uma sequência de acidentes aéreos deixando muita gente preocupada, muita gente já tem medo de avião normalmente e aí quando acontece uma sequência assim seguida como essa, sempre as pessoas ficam com mais medo, né, cria aquela sensação de falta de segurança. A pergunta é, essas tragédias não tem a ver com falta de segurança, isso não significa, não pode oferecer nenhum motivo para aumentar o medo de viajar, né? Perfeito, Leilani, exatamente isso, muito bem colocado. O avião continua sendo o meio de transporte mais seguro que existe do planeta, ele é mais seguro até que um elevador de um edifício, dada a sua segurança, dadas as redundâncias de equipamentos, se um falhar, tem vários reservas e etc. O que aconteceu recentemente, por exemplo, em março, o acidente da Malês, o primeiro deles, supostamente houve, a gente tem que aguardar as investigações, tem que se encontrar a Caixa Preta, que ainda não se encontrou no oceano, mas supostamente o avião foi desviado da sua rota, propositalmente e provavelmente numa tentativa de sequestro da aeronave. Esse mais recente da Malês foi abatido por um míssil, numa área de guerra, numa área de conflito, quer dizer, deveria ter sido utilizada uma outra rota. Várias linhas aéreas não estão mais sobrevoando a Ucrânia, não estão mais usando aquela rota, mas não se trata de um acidente com a aviação civil, com a Malês em si, ele foi derrubado. Esse avião da África, esse sim, temos que aguardar a investigação. No entanto, para acalmar os brasileiros, nossos telespectadores brasileiros que voam em aeronaves aqui do Brasil, embora tenhamos que aguardar, vamos lembrar que era um avião antigo no continente africano, continente africano, inclusive pela ICAO, pela Associação Internacional de Aviação Civil, ligada à ONU, é um continente onde a manutenção das aeronaves não tem o mesmo rigor, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil. Então, um avião mais antigo, num continente onde a manutenção não é tão boa. Muito embora, vamos ponderar que é necessário esperar as investigações e aguardar o desvendar do que aconteceu com esse avião. A perícia, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente puder fazer uma identificação, assim, de que existem rotas mais perigosas ou lugares mais perigosos para se voar, esses lugares, África ou Ásia, onde essas manutenções não são tão frequentes ou onde os aviões são mais antigos? Existe, sim. Existe um código, por exemplo, da ICAO, para definir a qualidade da segurança de voo nos países. O Brasil, por exemplo, ele tem a qualidade número um. Nós, por exemplo, voamos com as companhias aéreas brasileiras para os Estados Unidos. Se a qualidade de alguns outros países, até da América do Sul, não é a mesma, consequentemente, eles não são aceitos em pousar nos Estados Unidos, no território americano, por exemplo. Então, você tem essa separação, sim. No que se refere às zonas de conflitos, são todas mapeadas, nós sabemos. Inclusive, as seguradoras que fazem os seguros aeronáuticos dessas linhas aéreas sabem disso. E o seguro, a taxa de seguro de guerra, sequestro e conflisco, que é uma cobertura adicional nas apólices das linhas aéreas, ela está ficando mais cara. Ela vende... Os seguros aeronáuticos vêm de um soft market, que a gente chama, um mercado suave. Esse soft market está começando a ficar mais duro agora, esse ano, dado essa quantidade de acidentes que teve, sobretudo com razões provavelmente ligadas a terrorismo, a zona de conflito, etc. O soft market está ficando um hard market. Exatamente. Agora, esse preço desse seguro, ele é estabelecido por quem? E isso pode pesar no nosso bolso, no fim das contas? Ele é estabelecido pelo mercado, regras de mercado, oferta e demanda. Obviamente, a gente tinha um soft market porque diversos grupos financeiros internacionais estavam entrando nesse mercado de aviação para oferecer capacidade de seguro e eles estão recuando, porque já não está começando a ficar tão interessante como era antes, daí se tornando hard market. E a oferta e a demanda... Agora, afeta o Brasil muito pouco. Muito pouco, até porque o Brasil não voa, não costuma voar sob zonas de conflito. A gente vai para os Estados Unidos, pela América Central, a gente vai para a Europa, cruzando ali o oceano, ali a partir de Recife até Dakar na África, depois contorna a costa da África e vai para a Europa. Quer dizer, a gente não sobrevoa as zonas de conflito. Afeta o Brasil muito pouco, Leilani. Quer dizer que é um grande mito, né? Uma grande, na verdade, uma preocupação, assim, quase, enfim, de uma preocupação que não faz sentido, né? Essa de dizer que, ah, não, são tantos acidentes, está caindo o avião demais. Isso é uma bobagem. Tem até um livro de um jornalista americano, Glasner, que fala sobre isso. As pessoas têm um pavor de avião, medo de avião, como têm medo de outras coisas, medo de tubarão, medo de aranha, medo de uma série de coisas. E o medo de avião faz com que chame mais atenção toda e qualquer acidente aeronáutico. Mas a verdade é que eles continuam num limite muito baixo e ainda é muito seguro voar de avião, sim. Perto, se a gente for comparar com acidentes em estradas, deve ser ainda maior, né? O número de acidentes em estradas, muito mais. Não há dúvida. O perigo das estradas, sobretudo estradas, inclusive brasileiras, é altíssimo. Gustavo, muito obrigada. Então, todo mundo tranquilo, porque não há essa preocupação de azar. Isso não existe nem com agosto chegando, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Gustavo. Um abraço.